Sou de Areire, de Inchechá, no meu prazer, vem mergulhar, capoeira, balanço e axé, camafel é corrente de fé, recôncavo o reino de Aioca. A folia transborda o pelô, Maria nos abençoou, viver será só festejar. Eu sou o espelho d'água que enfeitaria, morada de mistérios e sereias, perfume que amarece e insiste em soprar. O encontro do beijo doce do chum, que corre pra rainha Iemanjá. Outro e a salve, Maria, nesse mar de Salvador, vocês não me alumia, a esperança navegou. Embatou-se na tainha, para a luta de viver, eu sou Bahia, nas asas de Quiriburê. Sou eu, Bahia, nas asas de Quiriburê. Baiana, giraçaia, aos pés da ribeira, na pedreira de chambô, na raiz da gameleira. Minhas doutes têm magia pra alma lavar, são fundamentos no mesmo altar. Baiana, giraçaia, subiu a ladeira, na fogueira de João, devoção a padroeira, marisqueira, pinaúma. Levou pescado de lá, é poesia do mar. Oh, do mar de todos os santos, que lá bateu pranto, a luz do farol. Barquinhos deslizam em dias a luz, amores nascentes, sob o pôr do sol. Com o carerê, de deixar no meu prazer, vem mergulhar. Capoeira, balança e acé, cavapelo e corrente de pé, é com o capoeiro de Aioca. A folia, transborda o pelô, Maria nos abençoou, viver será só festejar. É de Juca, batizada no Dendê, meu Ilê é o recanto de Sobá. Nuva e vem da maré, a lua cheia, clareia a noite pro meu samba desaguar. É de Juca, batizada no Dendê, meu Ilê é o recanto de Sobá. Nuva e vem da maré, a lua cheia, clareia a noite pro meu samba desaguar. Eu sou, eu sou, o espelho d'água que enfeita areia, morada de mistérios estereias. Perfume que a maré existe em sofrá, o encontro do beijo doce, do chum, que corre pra rainha e emanjar. Eu sou, o doé, salve, manhã, desse bar de salvador. Vocês são minha unia, a esperança navegou. Quem batou os ladainhas para a luta de viver. Eu sou, Bahia, nas asas de Tirimureu. Sou eu, Bahia, nas asas de Tirimureu. Baía, baía! Baía, na saia, às pés da rimeira, na pedreira de Xambô, na raiz da camereira. Minhas fontes têm magia pra alma lavar. São fundamentos no mesmo altar. Baía, na saia, subiu a ladeira, na fogueira de João. Eu vou ser uma padroeira, marisqueira que não é um mar Eu vencedo de lá, é poesia do mar Oh, do mar, de todos os santos De lado até o pranto, a luz do farol Marquinhos deslizam em dias azuis Amores nascentes sobre o fogo do sol Sou de arerê, que ingestá no meu prazer Vem minha mulher, capoeira, balanço e axé Camapé, somente de fé, eu com o capoeiro de Ayoká A folia foi só do pelo, Mariana abençoou E me verá só festejar É tijuca batizada no rendê Meu inê é o recanto de sobar Luba e vem da maré, a lua xé Glória é a noite pro meu samba desaguar É tijuca batizada no rendê Meu inê é o recanto de sobar Luba e vem da maré, a lua xé Glória é a noite pro meu samba desaguar Sorte é forte, macumba é macumba O sonho virou realidade Sorte é forte, macumba é novo Legenda Adriana Zanotto